A Câmara Legislativa aprovou o projeto que autoriza moradores do Lago Sul e do Lago Norte a utilizarem os becos das quadras. Agora, para entrar em vigor, o projeto de lei precisa ser sancionado pelo governador Ibanez Rocha. De todos os deputados distritais presentes nas votações do primeiro e segundo turnos, três parlamentares se posicionaram contra o projeto de lei e uma deputada se absteve da votação. O texto enviado pelo GDF concede aos donos de lotes próximos a becos o direito ao uso destas áreas por um período de 30 anos, mas sob algumas condições. Dentre elas, não limitar o acesso da população a redes de infraestrutura e equipamentos públicos e não impedir o fluxo de pedestres. Este deputado distrital teme que essa livre circulação não seja respeitada. Eu acho que vai regularizar, busca regularizar algumas gambiarras que já estão irregulares hoje no Lago Sul, mas não pensando numa lógica global de acesso dos trabalhadores ao Lago Sul e também não pensando numa lógica de democratização do Lago Paranoá, que não é um patrimônio exclusivo dos moradores do lago, mas é um patrimônio de todo o Distrito Federal. O parlamentar defende que esta mudança seja discutida de maneira mais ampla com a sociedade e incluída no Plano Diretor de Ordenamento Territorial. Uma concessão muito significativa, só que fatiada de uma discussão global de território e também não mandou através do instrumento correto, que é PLC, que é Projeto de Lei Complementar. Então mandou através de lei ordinária, que é mais fácil de ser aprovada, tem uma tramitação mais simplificada e não precisa de votação qualificada no plenário da Câmara. Então foi um outro equívoco, eu acho que isso traz inconstitucionalidade para o projeto do governo. Em alguns pontos do Lago Sul, o pedestre não consegue sair da quadra utilizando o beco, justamente porque a passagem foi obstruída por construções ou grades como essa. Situação que deve ser regularizada depois que o projeto de lei aprovado pela Câmara Legislativa for sancionado pelo governador Ibanez Rocha. Este especialista afirma que, inicialmente, os becos não tinham como função permitir a passagem de pedestres. O governo os fez para que passassem cabeamentos, tubulações importantes para as QIs e para as QLs e deveriam ter sido fechados desde o começo, fechados para uso exclusivo pelas concessionárias. No entanto, não foram fechados e as pessoas passaram a usar. Incorporou-se, digamos assim, a mobilidade da cidade. O líder do governo na Câmara Legislativa diz que o GDF quer regularizar a situação. As áreas de preservação ambiental, as áreas que impeçam a mobilidade dos pedestres, dos trabalhadores, isso não poderá ser objeto de regularização ou fechamento. Que fique claro isso. A questão da audiência que é criticada pela oposição, ela não prospera porque é um caso de concessão, como é feito também nas áreas rurais e, neste caso, não existe audiência pública e, assim, o governo cumpriu a lei orgânica dentro do quesito de mandar um projeto de lei ordinária.